Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo daqueles que também me pediram muito sobre top 5 sapatos Eu já fiz um vídeo desses, por isso que foi tão pedido E vou deixar aqui no link da descrição pra vocês verem Ou aqui na tela mesmo, só pra vocês clicarem pra verem também E resolvi trazer o segundo porque sempre me mandam mensagem pedindo Traz mais aquele vídeo, traz mais aquele vídeo Ah, eu quero mais três sapatos Então eu decidi trazer O atual favorito, o primeiro e favorito que eu tô agora nesse mês gostando mais É esse meu Oxford aqui Que ele tem até no vídeo de compra, se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir Eu ganhei ele da minha mãe de Natal, então ele é meu favorito Queria muito desse e ganhei Então esse é o nosso top 1, é o primeiro da nossa lista Lindo, maravilhoso Ele é super confortável, ele tem um aspecto bem duro, ó Ele não dobra, ele é de verniz puro puro Então assim, ele é bem durão Mas ele não incomoda o pé, não machuca É claro, o meu pé é bem complicado, então a primeira usada ele machucou Mas depois eu consegui usar ele normalmente e não deu problema mais Então esse é o meu favorito número 1 O meu favorito número 2, como todos sabem que Curitiba é complicado de inverno Que é o inverno o ano inteiro Eu ganhei, quantos sapatos eu ganhei, né? A maioria eu ganho Eu ganhei da minha sogra essa bota aqui, ó Gente, ela é minha preferida de inverno Ela é maravilhosa, ela tem um conforto que vocês não tem ideia Meu segundo favorito Ela é da marca Via Marte O meu terceiro favorito, que eu também ganhei De uma amiga que eu amo muito Que ela vai ver a sandália e vai saber quem é É essa sandália aqui Gente, nossa, quando eu ganhei eu quase pirei Porque eu amei a cor E era bem uma cor que eu precisava de sapato Sandália, sapato tanto faz Que é a cor rosa e a cor verde que eu não tinha Então veio duas cores numa só Então eu amei, eu posso usar ela Combina com vários tons de roupa Então eu gostei muito Ela é da Via Marte também O nosso sapato top 4 É uma sandália também Que eu ganhei também Eu ganhei tudo Que eu ganhei também da minha sogra Essa sandália aqui, ó Gente, pensa numa sandália linda e confortável Amo ela demais, demais, demais Ela é um veludo E aqui é uma ursinha Ela é toda de veludo E atrás tem o fundo vermelho Que é bapho, né? Lindo, maravilhoso E por último é um sapato bem basicão Mas que todas deviam ter Que é esse sapato aqui da Visano Ele é muito conhecido A maioria das meninas tem, né? A maioria das meninas tem, né? Esse modelo Porém, ele tem um brilho nele Ele é um setinho Parece Alguma coisa parecida Então ele é básico Mas ele tem um toque de brilho também E esse foi o nosso top 5 de sapato 2 Hashtag 2 Já tem o nosso primeiro vídeo Como eu falei E agora esse é o segundo de tampos Vocês me pedirem Se vocês quiserem o terceiro Dá um monte de like aí Comenta E deixa E deixa nos comentários Pra mim saber Gente, espero que vocês tenham gostado Um beijo enorme no coração E até o próximo vídeo